Te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só no coração Pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é um ar Tudo que eu não sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Vem de mansinho A brisa e me diz Que é impossível ser feliz sozinho Da primeira vez Era a cidade Da segunda cais E a eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas Que esquecemos de contar Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho A brisa e me diz Amém. 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 A primeira vez era a cidade da segundo cais e a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar das estrelas que esquecemos de contar. Fundamental é mesmo o amor é impossível ser feliz sozinho sózinho 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 do 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 do